Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo irei mostrar aqui como instalar o jogo Free Fire no emulador do T100 e jogar utilizando simplesmente mesmo aqui o mouse e o teclado, tá? No caso do mouse, não precisa usar o ponteiro do mouse ali para poder fazer, buscar alguma posição, coisa assim, não precisa nada disso. Eu vou mostrar para você aqui como simplesmente mover o seu mouse de um lado para o outro e ele acompanha normalmente como no jogo aí do PUBG Mobile, beleza? Lembrando que eu não sei nada aqui como jogar o Free Fire, beleza? Eu instalei ele pela primeira vez hoje e fiz uns testes, ainda vou me adaptar a esse jogo ainda. Então vamos lá, vou abrir aqui o emulador da Tencent, caso você ainda não tenha esse emulador aí no seu PC, vai ficar na descrição do vídeo logo abaixo, um vídeo que eu mostro como eu baixei e instalei esse emulador, beleza? Instalando também o jogo aí, PUBG Mobile. Então, ao abrir aqui o emulador da Tencent, ele tem essa loja aqui de jogos, tá aqui ó, centro de jogos. Ao descer aqui tem o jogo Free Fire, basta clicar aqui sobre ele. Você pode observar que tem aqui a opção de instalar, basta clicar, aguarde aqui um momento para ele fazer a instalação. Vamos aguardar aí. Eu posso simplesmente clicar aqui e iniciar o jogo, ou eu posso vir aqui ó, meus jogos. Ao clicar você aguarde mais um momento. Aqui está o jogo PUBG Mobile que eu utilizo e agora o Free Fire. Então vou clicar aqui sobre ele. Deixa eu abrir aqui toda a tela agora. Deixa eu botar aqui o headset para eu poder ouvir aqui, tá? Então chegando aqui, basta clicar em Update. Ele vai fazer aqui um download, tá? Aguarde aí. Aguarde novamente. Aqui pede para você se conectar aí com alguma conta. Irei entrar aqui com o Facebook. Tá? Irei entrar aqui com minha conta do Facebook. Irei colocar aqui o meu e-mail, a senha, tá? Do Facebook e entrar, beleza? Pronto. Colocado aqui o e-mail do Facebook, a senha, irei clicar aqui para poder me conectar com a conta. Pronto. Pergunta se eu desejo continuar. Clicar aqui em Continuar. Start Game. Vamos aguardar. Mais uma vez, lembrando aí, tá, pessoal? Que eu não sei nada sobre o jogo, beleza? Nunca joguei. Fiz um teste ainda agora há pouco. Resolvi trazer esse vídeo para vocês aí. Porque sempre tem algumas pessoas perguntando qual o melhor emulador para jogar. Isso aí vai depender, tá, pessoal? Porque tem emulador que, para mim, foi muito bom no caso como o BlueStake. Outras pessoas não gostaram. Então, e tem outros emuladores que eu gostei e outras pessoas não gostaram. Então, para mim, até o momento, o melhor está sendo mesmo aí o emulador da T-Sent. Ok? Deixa eu voltar aqui. Irei clicar aqui em Start Game. Você observa que aparece aqui na minha tela o mouse, ó. Tá? Se eu quiser movimentar, eu tenho que fazer isso, né? Clicar na tela. Segurar, ó. E mover. Mas basta você clicar F1. Caso você precise usar o mouse novamente. Letra E, pega, ó. Vou pegar aqui também. Letra Y. Pega aqui a munição ali. Vai precisar usar o mouse para alguma coisa. Ponteiro do mouse. Clique com o direito do mouse sobre ele, ó. Na tela ele aparece. Aí você pode usar caso você queira. Não quer mais o mouse aqui aparecendo. Clique com o direito do mouse novamente. Ele sai. Tá? Para correr, como eu falei, basta clicar em Shift. Ele corre. Você não precisa nem... Está segurando. É só fazer o movimento. Para ele parar, você vai ter que clicar em Shift novamente. Acompanhando sempre ali o... O mapa, né? Mas estou me adaptando a esse jogo aqui. Então, vamos lá. Cadê seu mouse? Ah, lá está ele lá. Confesso que eu sou ruim. Cadê esse cara? Esse aqui é mais ruim do que eu, viu? Deixa eu ver o que é que tem na mala desse rapaz aqui. Ah, ele já tinha pego, né? Estou dizendo que eu tenho que me adaptar? É. Faz a coleta. Mochila. Letra T. Y. Tem uma mira ali. E pronto. Opa. Beleza. Opa. Para cá. Ah. Bom, está aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Então, é uma dica bem simples aí. Para quem quer jogar aí utilizando o emulador do Atescent. Dá para você poder jogar utilizando o seu teclado e mouse. Eu mostrei aqui como você fazer isso aí. Caso ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva, ative a notificação do YouTube, que é o sininho, para continuar recebendo as postagens aqui do canal. Fiquem com Deus e até a próxima.